Olá meus amigos e minhas amigas de Camamu, eu sou Josias Gomes, deputado federal do PT licenciado e atual secretário de desenvolvimento rural. Hoje eu vim aqui para dizer da satisfação de apresentar a vocês o meu prazer de ter esta dupla governando Camamu a partir de 2001. Enoque e a companheira Ju, professora, ele, um grande parlamentar que provou que conhece o município como poucos, fez nesse um ano e poucos meses de governo algo que era inimaginável. As rodovias interiores do município, as chamadas estradas vicinais, o desenvolvimento de todos os ruins assentamentos de reforma agrária. Mas mais que isso, Enoque colocou no seu universo a preocupação central com esse que é o município, portal de entrada de toda essa rica região cacaueira, desenvolvendo de um lado o turismo, do outro a pesca e a agricultura familiar. Olha que belo ingrediente para que a gente tenha condições de votar nessa dupla que vai fazer a diferença em Camamu a partir de 2021.